10 regras super importantes do dinheiro que você deve saber e respeitar Dinheiro Algumas pessoas dizem que ele faz o mundo funcionar Muitas pessoas passam a vida perseguindo Algumas pessoas falam sobre dinheiro e outras simplesmente o tem O dinheiro não se importa sobre quem você é, de onde você veio, sua aparência, onde você vive E quais são os seus objetivos O dinheiro é apenas dinheiro Ou você tem, ou você não tem Ou você está ganhando dinheiro, ou você está gastando ou perdendo dinheiro O dinheiro funciona como uma força na sociedade e ele segue algumas regras Vamos conhecer 10 destas regras que o dinheiro segue Regra número 1 O dinheiro não muda as pessoas Apenas revela quem elas realmente são O dinheiro funciona como uma lente de aumento Ele apenas destaca as características das pessoas e torna tudo mais evidente Uma pessoa má, sem dinheiro, será uma pessoa muito pior com dinheiro e com muito mais poder Bem como uma pessoa boa, sem dinheiro, será uma pessoa muito melhor com dinheiro E usará este dinheiro para o bem Regra número 2 Não gaste dinheiro antes de tê-lo A segunda regra é Não gaste dinheiro antes de você ter o dinheiro E essa é uma das maiores causas da pobreza Muita gente gasta muito antes de ter o dinheiro E desta maneira estão sempre endividadas Muitas das vezes pegam empréstimos para comprar coisas que não precisam ou coisas que não tem condições de comprar Mesmo com um ano de salário Algumas pessoas culpam a mídia agressiva por estar sempre anunciando muitos produtos Prometendo felicidade com as coisas anunciadas E outras pessoas culpam a falta de educação financeira Há também um elemento emocional Muita gente gasta por impulso E coloca a felicidade nas coisas que pode comprar com dinheiro Mesmo sem ter o dinheiro Garantindo uma felicidade momentânea E uma conta muito alta Que vai arruinar essa felicidade temporária Suas decisões financeiras São sua responsabilidade Regra número 3 Não persiga o dinheiro Atraia o dinheiro para você Enquanto você perseguir o dinheiro Ele vai continuar fugindo de você É por isso que muita gente recorre a jogos online E esquemas para ganhar dinheiro rápido e fácil E desta maneira acabam perdendo tudo Para você atrair o dinheiro Você precisa estar no controle das suas emoções E pensar em maneiras que vão trazer dinheiro para você De acordo com produtos e serviços que sirvam pessoas Bem como empregando o seu dinheiro de maneira correta Em investimentos sólidos Assim, o dinheiro virá naturalmente para você Regra número 4 Invista tempo antes de você investir dinheiro Um pensamento muito comum da população É que você precisa de dinheiro para fazer dinheiro Obviamente, com mais dinheiro você pode fazer mais dinheiro Mas, quando não se tem dinheiro É preciso começar de alguma forma E usando o seu tempo Mesmo sem grandes habilidades É a melhor maneira de você começar Ganhar um centavo trabalhando 10 horas É melhor do que não ganhar um centavo E não fazer nada por 10 horas Quando não se tem habilidade alguma O dinheiro é mais valioso do que o seu tempo Quando você tem muito tempo e não tem dinheiro Mas, quando você tiver mais dinheiro O seu tempo será muito mais valioso Invista o seu tempo quando você não tiver dinheiro E, quando você tiver dinheiro Compre o seu tempo de volta Regra número 5 Quanto mais você aprende, mais você ganha Todo mundo sabe que educação e conhecimento Ajudam você a ganhar mais dinheiro Mas, é muito importante obter o conhecimento correto O tipo de conhecimento que poderá ser convertido Em bons resultados financeiros Quanto mais valor tiver no mercado O tipo de conhecimento que você tem Mais o mercado estará disposto a pagar por ele Ninguém se importa se você sabe O que está acontecendo com todas as celebridades no momento Se você não tiver condições de transformar isso Em retornos financeiros Regra número 6 Nunca seja escravo do dinheiro Torne-se o mestre do dinheiro Ninguém quer ser um escravo Mas, da maneira que a sociedade funciona Estão todos se escravizando Sociedades inventaram esta ferramenta chamada dívida Algumas pessoas usam dívidas para se libertarem Enquanto outras usam dívidas para se tornarem escravos delas E trabalham horas, dias, meses e anos para pagá-las Dívida ruim é aquela que você contrai Para comprar coisas que você não precisa A dívida ruim é apenas uma forma moderna de escravidão Que te obriga a trabalhar em empregos que você não gosta Com pessoas que você não gosta Para ter o dinheiro para pagar as dívidas Muitas delas desnecessárias Ao invés de viver a sua liberdade E tomar as suas próprias decisões Sobre como viver a sua vida Você não precisa de um carro novo Se o valor que você tem investido Ou guardado É menor do que o valor da dívida Que você precisa adquirir Para comprar o carro Regra número 7 A pessoa certa ajudará você a ganhar dinheiro A pessoa errada fará você perder seu dinheiro Escolher a pessoa certa para você Vai determinar muito a sua saúde financeira Se você escolher uma pessoa Com péssimos hábitos financeiros Mesmo que ganhe muito Esta pessoa gastará tudo O que vocês têm E o que vocês não têm Da mesma forma Se você escolher uma pessoa financeiramente E emocionalmente bem educada Ela ajudará você A transformar a sua vida E manter a sua vida livre De problemas financeiros Fique longe de pessoas com hábitos caros Isso também vale para amigos Que gastam tudo o que ganham E estão sempre te convidando para sair Se você tem a melhor educação financeira No seu relacionamento Procure manter as finanças Sob seu controle Regra número 8 O dinheiro vai resolver apenas Os seus problemas financeiros As pessoas que não têm dinheiro Imaginam que Quando tiverem muito dinheiro Todos os seus problemas Desaparecerão Mas isso não é verdade Dinheiro resolve problemas financeiros Todo mundo tem problemas Os ricos A classe média E os pobres Onde viver O que comer Educação para os filhos Sim O dinheiro pode resolver tudo isso Mas depois que estes problemas Estão resolvidos Há outros tipos de problemas Que surgirão É como naqueles jogos de videogames De corridas Dos anos 80 O cenário vai aparecendo Conforme você vai dirigindo Você precisa ser feliz Sem o dinheiro Para ser feliz com o dinheiro Regra número 9 Há pessoas que têm dinheiro E há pessoas que são ricas Não confunda pessoas Que têm dinheiro Com pessoas ricas Muita gente pode trabalhar bastante Ter empresas E ter muito dinheiro E ainda assim Vivem escravas Deste trabalho E não podem parar O que estão fazendo Ou perdem tudo Em menos de 5 anos Sendo muito otimista Estas pessoas Têm dinheiro Mas não são ricas Ser rico É um estado da mente É um conjunto De características Onde todas As decisões Tomadas E o estilo de vida Atraem mais dinheiro Sem desespero Sem desonestidade É um processo É um processo natural Que torna a pessoa rica Ainda mais rica Dizem que a riqueza É um ponto Na sua vida Onde os seus desejos E as suas expectativas Estão de acordo Com a sua realidade A pessoa rica Possui um equilíbrio Entre suas emoções Sua intelectualidade Seu estado físico E seus relacionamentos Os verdadeiros ricos Não vivem desesperados Sem tempo Correndo de um lado Para o outro Tentando ganhar mais dinheiro O dinheiro vem para eles Regra número 10 Gaste menos do que você ganha A última regra Porém não menos importante E talvez de fato A mais importante Esta é a regra Que mais destrói A classe média Uma regra muito básica Porém muita gente Não coloca em prática Gaste menos do que você ganha A classe média Gosta de conforto E quanto mais A classe média ganha Mais a classe média Gasta Mas Esse tipo de vida É uma espécie De pirâmide Porque o dinheiro Precisa continuar entrando Para sustentar Este estilo de vida A classe média Gasta tudo O que ganha Para conseguir Este conforto E ter um bom Estatus social Os ricos Também gostam De conforto Mas primeiro Eles ganham Todo o dinheiro Necessário Investem E depois Começam a tornar A vida mais confortável A classe média Compra todos os confortos Com tudo O que tem E o que ainda não tem E precisa continuar Trabalhando Para manter tudo isso Em caso de doença Perda de emprego Ou mesmo Envelhecimento E saída Do mercado De trabalho Tudo isso Desmorona Gaste menos Do que você ganha E aprenda A investir o restante Uma das regras Financeiras Mais básicas Que pode te ajudar Nisso é Pague-se primeiro Como isso funciona Assim que você receber O seu salário Transfira para a sua Poupança Ou conta de investimentos Uma porcentagem 5 ou 10% Já ajuda Pronto Você se pagou Por todo o seu trabalho Ao longo do mês Agora você pode pagar As suas outras contas Para você que chegou Até aqui Vai uma regra bônus Não trabalhe por dinheiro Faça o dinheiro Trabalhar por você Fazer o dinheiro Trabalhar por você Significa Empregar o seu dinheiro Em investimentos Que vão te pagar juros Todo mundo conhece Os juros De forma negativa Os juros que são pagos Toda vez que parcelamos algo Ou pegamos empréstimos Mas Os juros Também podem ajudar você Eles podem ter Um impacto positivo Na sua vida Você pode receber juros Eduque-se sobre investimentos E aprenda a escolher Aqueles que pagam juros Ou dividendos E desta maneira Todo o dinheiro Que você guarda Estará trabalhando A seu favor É o dinheiro Trabalhando por você Ao invés de você Trabalhar pelo dinheiro Investimento É a evolução Da educação financeira Melhore seus hábitos Financeiros E depois Aprenda a investir Espero que estas regras Do dinheiro Façam diferença Na sua vida Para que ela seja Feliz Próspera E com muita paz Financeira Deixe seus comentários Compartilhe suas experiências E se você gostar deste vídeo Curta e compartilhe Inscreva-se no canal também Até a próxima Tchau E aí Tchau Obrigado.